Olá, meus amores. Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Nós vamos hoje ter algo na aula muito legal. Tem coisa aqui que vocês vão fazer bem assim. Meu Deus, existia isso? Então, ficou curioso? Ficou curioso? Vamos lá? Vamos para a nossa aula número 44, dia 12 de maio, uma quarta-feira. A área Ciências Humanas. E o tema da nossa aula, Objetos do Passado. Nosso mês de maio do ano de 2021. Olha só, gente. Dia 12, quarta-feira. Dá até para fazer a contagem de quantos dias ainda nos restam desse mês. O tempo passa rápido demais. Vocês já viram essas máquinas? Aqui, nós temos um moedor de café e um moedor de carne. São objetos da atualidade, são objetos que a gente liga na energia elétrica, põe lá na tomada, aperta um botãozinho e ele funciona. Mas você já pensou? Eu falo assim para pensar para ver assim. Como era na época da minha minha avó, na época da minha avó, na época da minha avó, na época da minha avó, como era assim há 70 anos, há 80 anos, você já parou para pensar se o aparelho eletrônico, a roupa, o brinquedo que você mais gosta. Se ele existia muito, muito, muito tempo antes de você, como era que ele era? Como que ele era? De que que ele era feito? De que material era feito? Será que era igualzinho ao que você usa? Vamos começar agora pela máquina de café, de moer café, de moer café. E a de moer carne. Como você acha que era no tempo da sua avó e da sua bisa? Olha só, gente. Aqui nós colocamos o grão e aqui nós colocamos a carne e a gente moe na manivela, assim, ó. E embaixo, aqui nesse caso do café, o café caía moidinho naquela gavetinha. E da carne, na frente saía a carne já toda moidinha. A minha avó fazia pamonha numa máquina dessa, colocava o grão do milho ali e a gente ficava assim, ó, deixando o braço bem forte. E nós comíamos assim, lá no sítio da minha avó. Pamonha, canjica, tudo com o milho moído naquela maquininha ali, ó. O ferro de passar a roupa, o ferro elétrico, hoje nós usamos na energia. E como será que as pessoas usavam na época que não tinha energia? Será que as pessoas saiam com a roupa toda amassada na rua, gente? Como será que as pessoas passavam o ferro na roupa? Será que elas saiam amassadas? Vamos ver se era assim mesmo? Não! Usavam o ferro de passar de carvão ou de brasa. Colocava ali, tá vendo aquelas partes furadinhas? Pegava pela parte de madeira, levantava, fazia assim, ó. Vou mostrar na tampa da garrafinha. Fazia assim, ó. Abria, colocava as brasas bem vermelhas lá dentro. Pra esquentar o ferro e aí passava na roupa. Esse aqui também, mas esse aqui não era de brasa, não. Esse aqui era ligado numa tomada. Mas também é muito antigo. Olha que a Proérida já teve muitos anos de vida e eu não vi um desse. Esse aqui eu vi no Museu Casa do Sertão uma vez que eu estive lá. E era assim que as bisas e as vovós passavam as roupas. Olha só o que nós temos aqui. Aparelhos de som. Nós temos um som bem potente. Nós temos Alexa. E nós temos uma JBL. Esses, vocês veem o comercial, a propaganda, o anúncio. Tem em casa. Vem na loja de eletroportáteis, na loja de eletrodomésticos. Nos anúncios da TV. Mas você sabe como era que os vovôs e as vovós ouviam música antigamente? Olha só, gente. Você já viu isso? O nome disso é disco de vinil. O disco de vinil, ele tocava dos dois lados. Tinha música na parte de cima e na parte de trás. E o que que acontece? Ele era tocado na vitrola. E das vitrolas, a mais antiga de todas, é essa que tem tipo uma boca de alto-falante. Como uma corneta. O nome dele é gramofone. E o disco, as músicas eram tocadas e nós podíamos ouvir. Porque tem uma agulhinha que faz a leitura da música. O disco gira e a agulhinha faz a leitura que sai pelas caixas de som. Ou pela corneta do gramofone. Aquilo que foi gravado no disco. Tinha uma desvantagem. Quando arranhava... Era. Aí o disco arranhava. Esses são produtos muito bem conservados. Mas... Eles são muito antigos. Vamos para o próximo. Vocês conhecem esses aparelhos? Nós temos um tablet, um notebook, um computador de gabinete, né? Com CPU todo. Até com as caixinhas de som. Nós temos uma máquina impressora. E nós temos uma impressora e máquina de xerox profissional. Aquela bem grandona lá atrás. Mas... Como será que as pessoas produziam os textos? E tiravam cópias de atividades para os alunos? Como era que as professoras faziam as provas antigamente? Antigamente. Você sabe? Porque hoje as prós usam o computador. Digita, manda imprimir, tira as xerox. E você responde a tarefinha. E antigamente... Quando a Proélida era pequenininha que estava na escola. Você sabe como era que a professora fazia as provinhas e fazia as cópias? Bom, a Pro vai te mostrar agora. Você já viu esses objetos? Isso. Esta é a máquina de escrever. Muito parecida com o teclado do computador. A diferença é que ela não tinha a tela e nem tinha conexão com a internet. Nem existia internet nessa época. Oh! Então, o teclado tem os mesmos botõezinhos lá. E tinha uma fita. Quando você apertava uma tecla, uma hastezinha de metal, batia no papel e sujava com a tinta. Então, ficava só a letrinha. A máquina de datilografia, que é a máquina de escrever. E aqui, ao lado, tem uma professora. Que está fazendo cópia das atividades com o estêncil. Esse estêncil a álcool. O mimeógrafo. Não existia máquina de xerox antigamente. Então, as prós faziam as provas na máquina de escrever. Usava um material chamado carbono. E nós passávamos ali. Olha a manivela. Não era energia não, gente. Era no braço. Imagina aí uma pró com cem alunos. Só no braço, na manivelinha ali. Imagina. E agora? Vocês já viram esses objetos? O CD e o aparelho de DVD. Eu tenho certeza que vocês já viram. Mas e esse de cima? Bem grandão, grosso. Esse aparelho aí. O que é isso? Pois é. Esse de cima é o aparelho de videocassete. E a fita que nós colocávamos dentro dele para assistirmos se chamava fita HS. Essas fitas tinham uma fita metálica dentro, onde ficavam gravados os programas, os desenhos, os filmes. E ele é tipo o avô do DVD. E hoje nós temos outras coisas, outros objetos. Nós passamos, saímos da fita para o DVD e do DVD para o pendrive. E hoje nós assistimos muitas coisas pela internet. Olha só. O pendrive. E esse colorido ali no cantinho são chamados de disquetes. Os disquetes, eles substituíram os CDs. Antigamente, somente para computador. Os arquivos eram gravados, eram salvos nos disquetes. E eles tinham uma vida útil curta. E eles foram sendo descartados. E hoje nós utilizamos o pendrive. O que é isso, gente? Isso. Relógios. Relógio digital. Relógio analógico. Um relógio muito bem enfeitado. E nós temos vários tipos de relógios. Feitos de vários materiais. De todo tipo de material. De espelho, de vidro, de acrílico, de metal. Digital, analógico. Digital e analógico ao mesmo tempo. Mas como eram os relógios de parede antigamente? O Proélida, como será que na casa da minha bisa era o relógio? Vamos ver. Devia ser tipo esse. Esses relógios de parede feitos à mão. Feitos de madeira. Eles são muito bonitos e são muito antigos. Outras coisas que nós temos no nosso dia a dia. Que às vezes a gente nem pensa assim. Como eram feitas as roupas quando Dom Pedro era vivo? Porque as máquinas de costura hoje são elétricas. Mas você sabe como as roupas eram costuradas antigamente? Muito, 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 muito antigamente eram todas costuradas na mão. Mas depois passamos para esta máquina que não usava o pé, mas a mão para costurar. Passava a agulha e o costureiro ou a costureira ia rodando a manivela para movimentar a agulha. Não usava os pés. Não usava não. Só usava as mãos. A mesma coisa. Essa máquina Jones aqui, a minha avó tinha uma bem parecida com ela. E assim, a minha avó costurava batendo a perninha. Não tinha energia, a máquina não era elétrica. Era na força da perna. Será que nós temos mais objetos novos que evoluíram de objetos antigos? Pensa aí. Escreve aí para a Pró se você conhece algum objeto que nós usamos hoje e que ele foi inspirado em um objeto muito antigo. Ou se você sabe que esse objeto evoluiu de algum outro. Você sabe o que é isso? É um relógio Pró. É um relógio, mas é um relógio específico. Ele só tem uma função. E não é marcar as horas só não, viu? Ao lado desse relógio, você está vendo uma prateleirazinha com uns papeizinhos. Esse relógio é chamado relógio de ponto. E ele fica nas empresas, nos locais onde os adultos trabalham. Cada papelzinho daquele tem o nome de um funcionário. Todos os funcionários estão ali. Então, o que acontece? Quando o funcionário chega no trabalho, pega o seu papelzinho, coloca onde você está vendo um papelzinho bem de frente para o relógio. Coloca o papelzinho que tem o seu nome, aperta o botão e o relógio marca, faz um carimbo na ficha do funcionário. E aí o patrão fica sabendo se ele chegou atrasado, se ele saiu às pressas, se ele esqueceu de marcar o ponto. Mas esses relógios, eles são itens de museu hoje em dia. Hoje, os relógios de ponto são bem diferentes. Eles são digitais e a grande parte são biométricos. Biométricos é quando faz a leitura das linhas da digital que nós temos nos nossos dedos. Você sabe o que é isso? E quem não sabe o que é isso? Até um bebê sabe o que é isso? Isso se chama dinheiro. E o nosso dinheiro, a moeda brasileira, se apresenta dessas duas formas. Moedas e cédulas. Você sabia que no início da civilização, lá quando os homens saíram das cavernas e começaram a formar as cidades, não existia dinheiro? É, não existia dinheiro não. Era assim. Tudo que eu precisava e eu não tinha na minha casa, eu tinha que fazer uma troca com alguém que tivesse aquilo que eu estava com vontade de comer. Eu tenho uma roça de feijão, mas eu não como só feijão, eu queria comer uma carninha. Aí, o que eu fazia? Eu colhia o meu feijão e eu separava dois sacos bem grandes de feijão que dessem o peso de uma vaca pequena. E eu levava o meu feijão para trocar com quem criava a vaca. E ficou muito pesado para eles transportarem essas coisas e foram surgindo moedas de troca. Não era dinheiro, era moedas de troca. Que valia por algo que ele quisesse comprar. Como quando a gente brinca de mercadinho, brinca dessas coisas. As moedas no Brasil hoje são desse material e o dinheiro também. Essas moedas e essas cédulas também são do nosso país. O nosso país tem um pouquinho mais de 500 anos. E o dinheiro no Brasil passou por muitas mudanças. Essas moedas e essas cédulas são itens de colecionador. Muitas pessoas continuam guardando esse dinheiro. E agora, o aparelho que a gente usa para se comunicar. Nós temos vários tipos de telefone. Mas você já imaginou como eram os telefones antigamente? Esse vermelho era um telefone público. E esses outros dois eram telefones residenciais. E que nós tínhamos que apertar os botõezinhos para fazer a ligação. E nesse telefone público, você coloca o dedo no número e puxa. Tem que discar. E aquilo ali roda. Eu não sei. Eu acho que muitos pais de vocês nem pegaram esse modelo de telefone. Eu nem me lembro dele. Mas isso é história. Todos esses objetos contam uma história para nós. Quem já precisou colocar crédito no celular e usou a internet? Ou foi à farmácia? Ou foi no mercado? Ou foi no posto de gasolina? Colocar crédito no celular? O crédito que nós colocamos no celular hoje em dia pode ser dessas formas? Pela internet, pelo site da operadora? Nós colocamos o crédito hoje, mas antigamente não existia nem celular. Quanto mais o crédito. Lembra que a Pro falou do telefone vermelho? O de discar? Era o telefone público. Em cada esquina quase tinha um telefone daquilo. E eles utilizavam esses materiais para completar a nossa ligação. O mais antigo de todos são esses aqui. Parece ficha de fliperama, né gente? Mas são fichas telefônicas. Nos aparelhos, que eram os telefones públicos antigos, nós colocávamos a ficha na lateral, discava o número. Quando a pessoa atendia, a ficha caía. E nós tínhamos três minutos para fazer essa ligação. E se nós quiséssemos conversar mais um pouquinho, teria que pegar uma outra ficha e inserir de novo. E as fichas eram compradas mesmo. Então, nos telefones públicos muito antigos, nós utilizávamos fichas telefônicas. E com a evolução dos materiais, passamos a não utilizar mais as fichas, mas começamos a usar telefones, nos telefones, os cartões telefônicos. Olha que interessante. Os modelos do telefone público passaram a receber, em troca da ligação que nós fazíamos, os créditos dos cartões. Parece cartão de crédito, né gente? E os fogões? Esses fogões novos, que hoje em dia nem tem forno, né? Ficam em cima da mesa. Mas você já parou para pensar? Oh, Pró, como era que a minha bisa cozinhava? Como era que as pessoas antigamente cozinhavam? Você nunca viu? Vamos ver agora. Olha só, um fogão de pedra e um fogão a lenha. Lembro da pizzaria, não é? Verdade. Não existia o gás de cozinha, não existia tantas coisas, e as pessoas precisavam se aquecer e cozinhar. E os fogões desse tamanho ou ficavam dentro das casas ou ficavam numa área reservada apenas para a cozinha. Esses fogões eram enormes, porque as famílias também eram bem grandes. Essas imagens nos contam a história da evolução dos objetos, daquilo que nós usamos hoje e que eles foram inspirados em outros objetos que hoje em dia, geralmente, quem usa é porque gosta de conservar as tradições e as coisas antigas. Nem todo mundo pode ter um fogão desse na sua casa. Tem espaço aí na sua casa para colocar esse fogão de pedra? E esse é um fogão em inglês. Ele é todo de metal, de um ferro bem pesado. É necessário que quatro homens o carregue, mas ele não recebe o gás de cozinha. A gente coloca carvão. Esse carvão que a gente usa para fazer o churrasco, aquele do saquinho, nós colocamos ali dentro, colocamos, acendemos o fogo e quando removemos a tampa preta, tem as bocas onde as panelas ficarão recebendo o calor do carvão em brasa. Hoje, quando nós queremos comprar uma TV, um aparelho de som, um celular, um fogão, uma geladeira, nós vamos em lojas de departamentos ou vamos nas lojas específicas para eletrodomésticos e eletroportáteis. Se você quisesse comprar qualquer um desses objetos antigos aí para dar de presente para o vovô e para a vovó, para eles recordarem como era na época em que eles eram crianças, vocês encontrariam esses objetos nessas lojas novas? Não, Pró, nem comprar não. Realmente, a gente não iria encontrar nessas lojas. Mas existem lojas específicas onde nós compramos materiais, objetos antigos que a gente se sente dentro de um livro de história e a gente pode passear dentro da história de quando os objetos eram bem novos e hoje já são bem antigos. Por exemplo, aquele fogão de pedra, aquele telefone público, quando os seus avós eram jovens, quando os seus pais eram crianças, eles eram todos de última geração. Era como se fossem os aparelhos eletrônicos lançados hoje. E aí? Querem conhecer a loja onde nós podemos encontrar esses objetos antigos e onde nós podemos conhecer bastante a história da evolução dos objetos do nosso passado? Olha só. Aqui é numa feira livre. Ali você está vendo o gramofone, vários, até a espada e a lâmpada do gênio de Aladim você encontra neste lugar. Aqui é uma feira de pulgas. É chamado de feira de pulgas porque são muitas miudezas. Aqui você só encontra os relógios antigos. Cada um mais lindo do que o outro. E olha esse aqui. Você encontra livros antigos, você encontra LPs. LPs são aqueles discos grandes que o nome era Longplay Disc. Então era o LP. E você encontra todos os tipos de objetos antigos nessas lojas. Mas você sabe que nome essas lojas que conservam, vendem e compram objetos antigos. Você sabe como ela se chama? se chama antiquário. Os antiquários são os comércios de objetos antigos e raros. Nós temos tantos objetos hoje no nosso dia que foram inspirados em objetos bastante antigos, muito antigos. e também temos objetos que foi a evolução e a junção de mundos. Lembra que a Pró mostrou a máquina de escrever? Então, a máquina de escrever ela era apenas o teclado onde nós colocávamos o papel. Quando a gente terminava de escrever o texto estava pronto. E as pessoas que estudam tecnologia elas foram aperfeiçoando muitos objetos antigos e nós hoje temos o computador que é o teclado com a tela e nós temos a máquina de xerox e a impressora. Olha como é lindo, como é legal a gente conhecer a história. Objetos bem antigos que hoje nós utilizamos com uma cara moderna. A sugestão de atividade que eu tenho para vocês. A Pró apresentou muitos objetos antigos. Vou dar uma dica. Se o vovô a vovó uma pessoa que esteja próxima de você e da sua família que seja bem mais velha do que você assim mais velha do que a Pró Hélida sabe puder assistir essa aula com você uma outra hora volta nessa aula com ela faz ela ver todos esses objetos que eu apresentei pergunta para ela se ela se lembra de algum se ela lembra como era utilizado se ela lembra onde era que vendia certo e aí você vai poder fazer essa atividade com uma pessoa que com certeza vai saber do que está falando porque muitos objetos que a Pró mostrou a Pró só conhece dos livros e dos museus porque eu nem era nascida quando eles existiam entendeu então a sugestão da atividade é que você escolha um dos objetos e vai fazer uma pesquisa sobre ele e você vai anotar ou no caderno ou na folha que a escola te enviar o nome quando ele surgiu a função se alguém da família já utilizou ou qual é o objeto que hoje realiza a mesma função que ele tipo o fogão de pedra será que alguém da sua família usou aquele fogão de pedra quando foi que aquele fogão surgiu qual é a função do fogão de pedra qual é o objeto que hoje faz a mesma coisa que ele fazia antigamente tem a mesma função para e pensa para que é que serve o fogão isso você não usa o fogão de pedra qual seria o tipo de fogão que você usaria os objetos do passado nos contam a história da humanidade o ser humano evoluiu ele se aperfeiçoou e ele melhorou todos os objetos do dia a dia para facilitar o desenvolvimento e o desempenho das atividades diárias hoje nós temos máquinas de lavar máquinas de secar ferro a vapor tudo aquilo que nós podemos colocar ligados na energia facilita muito o nosso trabalho nas grandes cidades e nesse século esse século de tanta tecnologia e tanta correria você já imaginou o que seria da nossa vida sem a geladeira sem o fogão sem o ferro elétrico e aí as camas os colchões todos os objetos que você usa dentro da sua casa eles passaram por modificação ao longo do tempo será que o colchão que você usa hoje era é fabricado do mesmo material que o seu vovô a sua vovó o bisavô o bisavó usaram quando tinha a sua idade para para pensar aí hoje nós temos produtos variados porque os materiais são variados também nós vimos isso na aula de ciências da natureza então o que que nós precisamos nós precisamos ver esses materiais e saber que o que nós utilizamos hoje vem de um longo trajeto da história onde até os objetos passam por transformações e modificações que beneficiam a vida do homem da mulher do ser humano com os assuntos do presente e do passado aguardo você na próxima aula porque nesta aula nós vemos muitas coisas do passado e do presente então procurem um adulto assistam a aula se puderem novamente e façam essa atividade complementar procurem um objeto muito antigo a ajuda do adulto nessas horas é sempre bem-vinda na hora de acompanhar você na atividade tá bem? então ó um beijo pra você e até a próxima aula a próxima aula a próxima aula Legenda Adriana Zanotto